Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. Já estamos no bairro de Olaria e Raul Matsuyama vai trazer maiores informações. Afirmativo, Marconi, trata-se de um mau súbito, capitã Érica é responsável médica e o pedido foi de uma família envolvendo um senhor, um ente muito querido, já de meia idade, que se sentiu mal e o Corpo de Bombeiros está aqui presente para salvar, prestar socorro a esse senhor, a esse friburguense que muito fez e que ainda contribui com alegrias para sua família e agora nesse momento de preocupação em relação à saúde, as pessoas ligaram e buscaram o auxílio do 6GMM, Marconi? Lembramos, Raul Matsuyama, que na semana passada nós fizemos uma matéria em que uma senhora grávida precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros e teve o seu filho dentro da UTI móvel do Corpo de Bombeiros, ou seja, não houve tempo de chegar até o hospital, mas o trabalho fantástico do Corpo de Bombeiros estava na hora para dar a assistência devida. E não é de forma diferente em relação a esse senhor que o Corpo de Bombeiros se encontra no local a fim de prestar os serviços, uma vez que nesse período, principalmente de frio, de noite, na madrugada, as crianças e os idosos sofrem bastante. Por isso que a gente pede à população a fim de que beba bastante água, evite se expor em relação à friagem, bem como alimentação adequada a fim de diminuir o risco do resfriado e bem como a questão da pneumonia, Raul. É, e lembrando aí que estávamos aí nessa campanha da vacinação, de gripe, né, que envolve idosos e crianças. Então é necessário que todos nós estejamos atentos aí a essas atitudes e cuidar ainda mais de nossa saúde e da saúde das pessoas que amamos. Telespectador, agora acompanha o Corpo de Bombeiros? Socorrendo, esse senhor que teve um mau súbito será levado até o hospital Raul Sertã a fim de receber todos os atendimentos adequados. Agora sim, já está sendo conduzido até a ambulância, a UTI móvel do Corpo de Bombeiros. São verdadeiros anjos da guarda, Raul Maxuiano. É, realmente, são profissionais que respeitam o próximo, que tem um carinho pela sua farda, pela sua função, isso é realmente importante. Agora sim, estamos no pátio do Hospital Raul Sertã, em que esse senhor vai receber todo o atendimento dessa grande equipe do Hospital Raul Sertã, que a cada dia vem melhorando mais e mais em relação aos atendimentos. Vem diminuindo bastante a questão da reclamação, o que demonstra que o doutor Luiz Fernando, frente à Secretaria de Saúde, vem dando certo ao Raul Maxuiano. É, essa é a esperança de todos nós, né, Marconi? Ele sendo uma pessoa qualificada, um médico e um conhecedor de todas as necessidades da área de saúde dentro do município de Nova Friburgo, e conhece também a dimensão do serviço de saúde, envolvendo postos e até números de funcionários, faz com que todos nós tenhamos aí uma esperança para que mude, né, a saúde e a situação da saúde como um todo no município. O telespectador, então, acompanhou essa matéria, ficamos na torcida para que esse senhor possa se recuperar o mais rápido possível e ser levado para a sua residência com toda a saúde. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Vamos lá entrar no portal Nova TV, www.novatvfriburgo.com.br. São milhares e milhares de acesso, navegue também você no portal Nova TV e fique por dentro de todas as notícias de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.